Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos à temporada 2024 do Diversidade. E como não poderia deixar de ser, a gente traz a já tradicional lista de indicados ao Oscar de Melhor Filme. Este ano, a premiação mais famosa do mundo vai ser entregue no dia 10 de março no Teatro Dolby, em Los Angeles. O evento é transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Os espectadores do Brasil vão poder acompanhar pelo canal Pago TNT ou pela plataforma HBO Max. Na categoria Melhor Filme, concorrem 10 produções lançadas em 2023, que foram aclamadas pela crítica. Mas uma delas pode ser considerada também um fenômeno da cultura pop. Barbie é uma comédia de fantasia que mistura ícones da nossa infância com questões bem adultas. Entre elas, a crise existencial e o papel das mulheres no patriarcado. O longa recebeu oito indicações. Melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor design de produção, duas indicações a melhor canção original, melhor figurino, melhor atriz coadjuvante para América Ferreira e melhor ator coadjuvante para Ryan Gosling. Aliás, Ryan concorre também como cantor, interpretando I'm Just Can. A música está na disputa, ao lado de What Was I Made For, da Billie Eilish. O filme de Greta Gehrig foi um gigantesco sucesso de bilheteria e atualmente pode ser visto no HBO Max ou por aluguel no YouTube Filmes. Lançado na mesma época de Barbie, Oppenheimer é um dos favoritos ao prêmio principal da noite. A produção do diretor Christopher Nolan recebeu nada menos que 13 indicações. São elas, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, melhor som, melhor design de produção, melhor fotografia, melhor edição, melhor maquiagem e penteados, melhor figurino e três categorias de atuação. Melhor ator para Kylian Murphy, melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr. e melhor atriz coadjuvante para Emily Blunt. Oppenheimer é uma cinebiografia do físico nuclear que desenvolveu a bomba atômica no século XX. O longa-metragem pode ser comprado ou alugado no Amazon Prime Video, Apple TV e no YouTube Filmes. O segundo lugar em número de indicações este ano é Pobres Criaturas, uma coprodução entre Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos. O filme de fantasia surrealista conta a história de Bella, uma jovem da era vitoriana que foi ressuscitada por um cientista louco. Pobres Criaturas estreou nos cinemas do Brasil em fevereiro e concorre em 11 categorias. Melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Amy Stone, melhor ator coadjuvante para Mark Ruffalo, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, melhor design de produção, melhor fotografia, melhor maquiagem e penteados, melhor figurino e melhor edição. O próximo item da lista é uma história inspirada em acontecimentos reais que mistura faroeste, drama e investigação criminal. Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, mostra uma série de mortes misteriosas em uma comunidade indígena, dando origem a uma operação do FBI. O filme traz a primeira indígena a concorrer o Oscar de melhor atriz, Lily Gladstone, que deu vida a Molly Burkhardt. A produção é indicada em mais nove categorias. Melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante para Robert De Niro, melhor fotografia, melhor edição, melhor design de produção, melhor figurino, melhor trilha sonora e melhor canção original para O Azazi, A Song For My People. Assassinos da Lua das Flores está nas plataformas Apple TV, Amazon Prime Video e YouTube Filmes. Outro concorrente baseado em uma história real é Maestro. O filme mostra a vida do músico Leonard Bernstein, com foco no casamento dele com a atriz e ativista Felícia Monte Alegre. Bradley Cooper interpretou o papel principal e ainda dirigiu, foi um dos roteiristas e esteve na equipe de produção do longa-metragem. Dessa equipe fazem parte também os diretores Martin Scorsese e Steven Spielberg. Maestro está disponível na Netflix e foi indicado em sete categorias. Melhor filme, melhor ator para Bradley Cooper, melhor atriz para Carey Mulligan, melhor roteiro original, melhor som, melhor fotografia e melhor maquiagem e penteados. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da lista de indicados a melhor filme. Fique ligado! E estamos de volta com Diversidade, hoje mostrando os indicados a melhor filme no Oscar 2024. Nos últimos anos, as tramas com protagonismo asiático tem ganhado atenção da academia. Isso se reflete na quantidade de indicados nas categorias mais visadas. Desta vez, uma produção falada em inglês e coreano está disputando a categoria principal. Vidas passadas é um romance dramático que conta a história de Nora e Haesung. Eles são amigos de infância e têm uma conexão profunda, mas precisam se separar quando a família de Nora decide se mudar da Coreia do Sul para Toronto. 20 anos depois, eles se encontram em Nova York e vivem uma semana fatídica em que muitos sentimentos do passado vêm à tona. E surge o questionamento sobre o rumo que suas vidas tomaram e o que pode ser obra do destino. O longa é escrito e dirigido pela dramaturga sul-coreana Celine Song e ela foi indicada em ambas as categorias, melhor filme e melhor roteiro original. Vidas passadas estreou nas salas de cinema do Brasil no final de janeiro. Outro indicado em língua não inglesa é Anatomia de uma Queda. O suspense dramático francês concorre em cinco categorias. Melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Sandra Hiller, melhor roteiro original e melhor edição. O filme de Justine Trier foi o vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes 2023 e está em exibição nos cinemas do Brasil desde fevereiro. Anatomia de uma Queda conta a história de uma escritora que tenta provar a sua inocência na morte do marido. Durante o processo de investigação e do julgamento, diversas questões são levantadas sobre a dinâmica daquela família. Desde o relacionamento entre o casal até a ligação de cada um deles com o filho, o menino é a principal testemunha do que pode ter acontecido com o pai. O próximo item da nossa lista é Zona de Interesse, drama que também tem Sandra Hiller no elenco e se passa durante a Segunda Guerra Mundial. O filme acompanha a vida de uma família que mora ao lado do campo de concentração de Auschwitz. O espectador fica envolto pelo contraste entre a tranquilidade dos moradores da casa e o horror do extermínio que acontece a poucos metros dali. A produção é baseada em um livro lançado em 2014 e estreou no mês passado nos cinemas brasileiros. Zona de Interesse está concorrendo em cinco categorias. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor filme internacional e melhor som. Passamos agora da tragédia para uma comédia dramática. American Fiction é uma sátira ao mercado editorial e a maneira como o racismo é tratado na sociedade. A trama mostra um escritor negro em crise com sua carreira. Aí ele resolve zoar o sistema de forma curiosa, criando um pseudônimo e escrevendo uma história cheia de estereótipos raciais. Mas a piada é levada a sério pelas editoras e pela mídia. American Fiction ainda não tem previsão de estreia no Brasil e está concorrendo em cinco categorias. Melhor filme, melhor ator para Jeffrey Wright, melhor ator coadjuvante para Sterling K. Brown, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora e melhor canção original para I Never Went Away. A última produção da nossa lista é também uma comédia dramática. Os Rejeitados mostra um estudante de colégio interno que precisa passar as festas de fim de ano por lá porque a família não foi buscá-lo. Para cuidar dele, ficam no internato também uma funcionária da cantina e o professor mais odiado, tanto pelos alunos quanto pelos outros professores. Ao longo do filme, surgem várias revelações sobre a vida de cada um dos três. A produção tem uma atmosfera vintage, como se tivesse sido feita nos anos 70. Os Rejeitados estreou nas salas de cinema do Brasil em janeiro. No Oscar 2024, ele conta com cinco indicações. Melhor filme, melhor edição, melhor roteiro original, melhor ator para Paul Giamatti e melhor atriz coadjuvante para Divine Joy Randolph. Vejam os filmes e façam suas apostas. O Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem. Obrigado. 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 Obrigado.